Com relação ao curso de agronomia eu me interessei pelo fato de ter morado no centro-oeste, a parte de Mato Grosso e Goiás ali, então eu vi que realmente é uma parte que eu me dou muito bem. Nada melhor do que fazer as aulas práticas no campo, ver os pássaros junto a você, você conhecer mais a terra, você saber os valores que ela tem. A profissão de agrônomo é uma profissão que tem uma área bastante ampla. O agrônomo pode tanto trabalhar no laboratório quanto no campo, então é uma diversidade de coisas que podem ser colocadas dentro de um curso só. As atividades práticas do curso são importantes para complementar o ensino que é feito dentro da sala de aula, uma vez que muitas vezes não é possível fazer os alunos identificarem, visualizarem as estruturas, os procedimentos. As atividades práticas elas são extremamente importantes para complementar, fazer o entendimento de uma forma mais clara. A gente costuma pegar as aulas teóricas e passar tudo para a aula prática de acordo com o que a gente estudou. Então a intenção tanto do curso quanto dos alunos é aprender tanto na aula de laboratório quanto aqui. Minha grande expectativa do curso é a fazenda que eles estão construindo com o pessoal da agronomia e o pessoal da veterinária também, que envolve a parte de animais. Quando o aluno vem e ele pode vivenciar isso ali no campo na hora, isso dá um estímulo para ele se sentir um pouco mais agrônomo nessa fase de formação que às vezes é um pouco difícil. Então essas atividades são de extrema importância para estimular principalmente os alunos e fazer com que eles aumentem o seu aprendizado. Estou gostando, é uma coisa que eu gosto e está de acordo com o que eu esperava.